O que importa na educação? Eu tenho convicção de que a escola é um ambiente onde valores, princípios e noções de direitos e deveres precisam estar presentes. Eu sou autor da lei que criou as escolas cívico-militares no Rio Grande do Sul. E hoje, as mais de 70 instituições espalhadas pelo Estado são modelos de disciplina, patriotismo e desempenho dos alunos. E sabe como eu sei disso? Eu escuto os pais, os estudantes e os números comprovam o que me dizem. As escolas cívico-militares têm taxa zero de evasão e hoje todas estão com as vagas completamente preenchidas. As escolas cívico-militares unem a comunidade, a sociedade e o governo em nome do futuro. Sem ideologias e com diálogo, militares, em parceria com os professores, combatem problemas graves, como o uso de drogas, a violência e o vandalismo. Em Brasília, poderemos intensificar ainda mais esse trabalho, levando a disciplina, a qualidade e a segurança das escolas cívico-militares a mais regiões do Rio Grande do Sul. Quem está do lado certo pelo Brasil está do lado das escolas cívico-militares. Eu vou de Zumo, 10-22, pra Federal. Zumo!